Olá, eu sou a Andrea e nesse vídeo eu trouxe dicas incríveis para você perder peso com uma força extra, a força da natureza. Uma das recomendações mais comuns para a perda de peso é o aumento no consumo de vegetais, que em sua maioria são verdes. Eles recebem essa coloração por conta de um pigmento chamado clorofila. E a clorofila possui muitas funções, como cessar o crescimento de bactérias, tornar o corpo alcalino, diminuir odores, impulsionar o funcionamento do fígado, dos intestinos e também da vesícula biliar. Por isso, a minha primeira dica é, tome suco verde no café da manhã. O suco verde impulsiona o funcionamento dos intestinos e estimula a diurese, contribuindo muito para quem quer perder peso. Existem diversas receitas sobre como se preparar o suco verde. A minha preferida você encontra no meu site, dietaterapiachinesa.com.br. Dica número 2. Tome chá verde ou erva mate ao longo do dia. Tanto chá verde como erva mate possuem um sabor amargo. Eles eliminam o excesso e aumentam a disposição. Isso pode te ajudar muito. Dica número 3. Almoce com vegetais verdes. As folhas são indispensáveis para a nossa saúde e devem ser consumidas principalmente no almoço, que deve ser nutritivo e saboroso. Existem diversas folhas, como a couve, a rúcula, a chicória. Todas elas são excelentes. Dica número 4. Alice as algas. As algas têm um grande destaque na culinária oriental e vêm sendo consumidas aqui no ocidente por gerarem a sensação de saciedade. As algas como o akame e nori podem ser utilizadas em diversos pratos. Já a espirulina e a chlorela só são encontradas em cápsulas. A espirulina em especial é a melhor fonte de proteínas na atualidade. E a chlorela estimula a produção de intérferon, favorece a desintoxicação do organismo e aumenta a imunidade. Dica número 5. Invista na estévia para substituir de vez açúcar branco. Ela também é na cor verde. Dica número 6. Plante ervas em vasinhos. Além de embelezar a sua casa, as ervas podem contribuir muito para tornar os seus pratos funcionais. Existem diversas delas, como a salsinha, a cebolinha, o orégano, o manjericão. Todos eles são muito saborosos e fáceis de cuidar. Dica número 7. Caminhe no parque. A caminhada é uma aliada no emagrecimento porque estimula a circulação e favorece o metabolismo. Mas lembre-se de que, tão importante quanto se movimentar, é também relaxar a mente. Se livrar do estresse é uma das melhores coisas que você pode fazer pelo seu fígado. O líder das gorduras. Dica número 8. Equilibre-se com a cor verde. Na cromoterapia, a cor verde é indicada para o equilíbrio do chacra cardíaco. Isso pode reduzir a sua ansiedade e diminuir o seu desejo por doces. Por fim, lembre-se de que, mais importante do que ficar magro, é você desenvolver uma boa relação com os alimentos, com o seu corpo e com quem você é. Se harmonizar com a sua própria natureza é o que você faz de melhor pela sua saúde. Se você precisar de ajuda nessa caminhada, pode contar comigo. Um beijo e até o próximo vídeo.